Abertura Eu vou te servir No som de ousadia Na qual você nunca sentiu Minha emoção e eu devia ter quando eu te assura E o que eu devo fazer a minha vida E o que eu devo fazer a minha vida E o que eu devo fazer a minha vida Tenha a minha vida Entra de você a minha alma Não perca a fé Se teus joelhos vêm no chão O teu inimigo não consegue me ligar de pé Seja tranquilo, Deus comprou que nesse ano Um sorriso pra aquela noite que você nasceu O seu jeito de ser a substituir O irmão de glória não se adora Não se limite apenas ao teu sofrimento Não sabe exatamente o que está acontecendo Por mais que hoje você não esteja rei Eu, meu Deus, me dá confio Deus desatrove nesse ano Um sorriso pra você quebrou que nesse ano Deixa a princesa do Senhor te apontar nessa noite Mas com isso que eu venho pra adorar Então abra fogo, aberto, que vada a glória pro céu E Deus vai notar como a vaga Oh, aleluia Oh, aleluia O segredo é confiar O segredo é Deus Vamos estar Em os sonhos de Deus Esperando Quando esta campanha Acabar Oh, oh, oh Aleluia 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 Glória a Deus 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 E assim eu vou deixar a oportunidade Com o grupo A voz que clama no deserto Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E assim o grupo A voz que clama no deserto Compreenda a igreja Na paz do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Que era o Senhor, não arca sua conclusão A última palavra que ela me envelhece Nenhum advogado ela tem de discussão A última palavra que ela me envelhece Nenhum advogado ela tem de discussão Você olha no relógio, vem passando as horas Você olha, você é vida, eu vou soltar demora Eu me enrolo a hora, eu me enrolo a hora Deus já preparou o módulo na sua glória Até os seus amigos viram sua voz Dizeram não vai vencer, porém se recatou Deus promete, não esquece que ele é fiel Só me corte, não me lave, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou Chegou o tempo de matar e de chorar, a vitória chegou Chegou, chegou Chegou o ar, espera e dá pra desertar, acabou Chegou, chegou Deus entrou no povo e me envelhece Chegou o tempo de matar e de chorar, a vitória chegou Nem um médico, nem um advogado, ela vem triste Aleluia! Vamos lá! Você olha e o rei de verbação das horas Você olha e você diz que Deus não está demora Meu irmão é nada, o sangue Deus te aborre Deus já preparou o bolo pra sua glória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Ao fim do vosso milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus deixou a sua vida, a história morreu Chegou, chegou, chegou De quando a gente chora passou Chegou, chegou Se com a prosperidade, o Deus é o amor Chegou, chegou Deus abençoe a sua vida, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus abençoe a sua vida, a vitória chegou Chegou, chegou A vitória chegou, a vitória chegou Glória a Deus abençoe a sua vida, a vitória chegou Glória a Deus abençoe a minha irmã Antes de eu entregar a minha oportunidade, irmãos Passar com a sua vida, eu gostaria que os irmãos, né Me ajudassem com palma, né Eu gostaria só de fazer um pequeno porinho aqui Em nome do Senhor Jesus A minha porinha diz assim Passa por aqui, Senhor Passa por aqui O Senhor, Senhor Passa por aqui Passa por aqui Enximide-te, Senhor Enximide-te Enximide-te, Senhor Enximide-te Oh, Senhor Enximide-te Oh, Senhor Enximide-te Oh, Senhor Enximide-te Glória a Deus abençoe a sua vida Glória a Deus abençoe a sua vida, né, irmãos Eu vou estar passando o pastor Ligar, né Pra dar continuidade ao trabalho Em nome de Jesus E recebe o pastor com palmas, irmãos Glória a Deus abençoe a sua vida Aleluia Essa soma foi pra mim Agora é pra Jesus Mas como você é pra Jesus? Aleluia Deus está vestindo lugar Para nos dar a vitória Amém Amém Ele está aqui para te abençoar A vitória que você tem que estar esta noite Deus vai te abençoar Amém, irmão? Amém Vamos louvar o Senhor, então Glória a Deus abençoe a sua vida O anjo da vitória chegou 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 Com a sua visão de Deus no amor Tá quando eu quero que você está Sempre orando sem desanimar Humildemente pedindo a Deus A solução de uma comprenação Deus te ouviu e mandou falar Que hoje mesmo vai te abençoar E o sofrimento acabou O anjo da vitória chegou 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 Com a sua visão de Deus no amor E o volto que passa os demônios saem A dor acaba e o tempo se vai Diga o nome do que eu sou Faz o inimigo ver a perdedor Com sua escada de fundação O anjo da vitória chegou O anjo da vitória chegou Com a sua visão de Deus no amor Mas o anjo da vitória chegou O anjo da vitória chegou O anjo da vitória chegou Com a sua visão de Deus no amor A batalha vai começar A batalha vai começar Essa terra é de conquista Gente covarde não pode pisar A batalha vai começar A batalha vai começar Essa terra é de conquista Essa terra é de conquista Gente covarde não pode pisar Eu vejo agora um tempo de guerra Eu vejo agora um tempo de guerra Eu vejo agora um cisterio de Deus Eu vejo na cora No meio da igreja O farão de fogo era para o Jorá Esse inimigo vermelho Que Jorá chegou Com a bandeira do marão Ele chegou para anunciar Que a batalha vai começar A batalha vai começar A batalha vai começar Essa terra é de conquista Gente covarde não pode pisar A batalha vai começar A batalha vai começar Essa terra é de conquista Gente covarde não pode pisar A batalha vai começar A batalha vai começar E essa terra é de conquista Gente covarde não pode pisar Tente o Espírito Santo te envolver E você vai ver a glória de Deus a te descer E você vai ver a glória de Deus a te descer É glória que sobe, é glória que desce É como o teu peito, a igreja estremece É glória que sobe, é glória que desce É como o teu peito, a igreja estremece Glória, 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 glória Glória, glória, o fogo vai descer Glória, glória, glória Glória, glória, glória E encha de onde é Batiza Jesus, batiza glória Batiza com o fogo que tem nada Batiza Jesus, batiza glória Batiza com o fogo que tem nada Já consigo, eu anjo Acabou o anjo e não quis soltar Já consigo, eu anjo Acabou o anjo e não quis soltar E eu anjo e perguntou O que queres que eu te faça Já estou escondendo E a minha bênção vai depois subir Me dá a minha bênção vai depois subir A igreja, a igreja se mudou o anjo Acabou o anjo e não quis soltar A igreja se mudou o anjo Acabou o anjo e não quis soltar E o anjo e não quis soltar O que queres que eu te faça A igreja se mudou o anjo Acabou o anjo e não quis soltar Me dá a minha bênção vai depois subir 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 Há uma roda de fogo e não pode Nesta roda de fogo é Jesus Há uma roda de fogo e não pode Nesta roda de fogo é Jesus Enquanto Jesus começa a operar O diabo aqui dentro não pode ficar De madrugada quando estava orando Eu senti que alguém me tocou De madrugada quando estava orando Eu senti que alguém me tocou Eu olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Desce fogo, desce fogo, desce fogo Quem tiver ligado já vai receber Desce fogo, desce fogo Quem tiver ligado já vai receber Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi o anjo com a espada de fogo Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi